Música Eu queria agradecer muito ao Romulo, a sensibilidade do Romulo Costa, a Rádio 107 FM, a Rádio Local FM. Eu queria muito agradecer aos amigos da Furacão 2000, a todas as pessoas, por essa ajuda aos nossos irmãos Vale Rio Pretágio. O que aconteceu foi a maior catástrofe ambiental já registrada na história do mundo, o que aconteceu na nossa região. Olha pra isso aqui, Romulo, olha só. São José está inserido nesse contexto. Muito obrigado Romulo Costa, muito obrigado a Furacão 2000, muito obrigado a Rádio 107 FM, a Rádio Local FM, muito obrigado a vocês, amigos, Sérgio Moreiro, Romulo Costa. Agradeço a todos vocês, eu não tenho nem palavras pra agradecer o que vocês estão fazendo pela nossa cidade, pelo nosso povo de São José do Badeio. Mas vamos descarregar o caminhão aqui e depois a gente fala, tá patrão, vamos lá. Agora, vamos lá. E aí E aí A CIDADE NOVA 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 Obrigado.